Vem pra mim. Mas agora o homem vem. Vem cá, vem cá, Pigmeu. Sempre eu, velho. Juntinho, eu e você aqui. Não, juntinho não. No close, no close aqui. Aqui. Feche de mim. Mas agora o homem vem. Eu não sou o Pigmeu, mas quando você passa, meu coração dá um come chão. Quebra, 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 quebra. É, eu gostei, gostei. É boa, é boa, é boa. É boa, é boa. Essa aí não tem igual.